Olá pessoas do Mundo e Arredores, eu sou a Nicole e sejam bem-vindos ao meu canal para mais um vídeo. Nós hoje vamos reagir e jogar o demo do Resident Evil 3. Olha, é o Gil Valentine. Está escuro. Você quer me portar a jogar PS4 no PC? Que isso é assim como... Que a idade é menos boa. Eu vou te ver a sua parte, vou te ver a sua parte. Eu vou te ver a sua parte. Eu vou te ver a sua parte. Então... Eu estou querendo. Eu estou querendo ir. Puxa! O que procura? Quanto é um ataque de partidos e ainda ganhou mais Está a morte Eu volto à vida É que vamos virar Sai Eu não consigo ver nada com este brilho A máxima que pode vir aqui A mínima tem que ser assim Eu tenho que exagerar aqui um bocadinho no brilho senão não vai dar para ver nada Nossa sacana Me deu uma dentada Eu só desperdei as balas Meu Sai, 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 sai Sai Separeção Não dá para entrar por aqui Desperdecia de palas Estou jogando muito mal Não dá para entrar Não dá para entrar Certo Não dá para entrar Não dá para entrar Com o caminho Entra E Eu vou achar qualquer coisa. Oh, no. Oh, no. Não é por nada, mas isso sim é complicado. Oh, não. Deve dizer não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Criação. Será que era qualquer coisa que estava cá em cima? O cabra vai morrer assim? Já me ri! Fogo! Não consegui encontrar as coisas. O cabra vai morrer. Ok, como eu não sei o que é desta treta eu não posso tentar. Ok, como ele. É uma pessoa que me Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Epa, anda lá, anda lá. Eu quero encontrar qualquer coisa, né? Como é que eu abro aquilo? Ai não, epa não! Vai descobrir. Já agora dava boé, deixei-se qualquer coisa para me curar, não? Não tenho nada para cortar isto. Eu tenho que voltar para lá, não é? De onde é que vim nós? De onde é que vim nós? Fio da mãe. De onde é que vim? Eu vim por aqui? Certíssimo. De onde é que vim? Ah, é claro que esta aqui se levantou do seu sono infinito. Por que queremos escapar pelo teu lado? Por aqui será uma boa opção? Não, não há nada para onde ir. Por aqui, per isto. Por aqui? Por aí, por aqui, per isto. Por aqui, per isto? Por aqui, per isto. Tchau. Agora, se cuidar, eu não consigo usar isso ainda, né? Nossa. Hum. Tchau. Puxa Puxa A vez que ele saiu no limite O que é isso? 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 Eu tenho o Mássalt Riffle, ótimo! Eu tenho que dar uns tiros para ver se eu posso Mas ele está a parar, vou correr Que nojo Ai ai ai, sai sai Jesus que o bicho é mal Oh sim essa pistolinha vai mesmo resolver contra o Nemesis deve estar a pensar Pronto acabou o demo, ao menos consegui acabar o demo apesar de serem insistentes Ai Bem pessoal obrigada por terem estado ai desse lado espero que tenham gostado aqui da minha tentativa de jogar o demo de Resident Evil Se gostaram não se esqueçam de deixarem o vosso like, de subscreverem, ativarem o sininho das notificações e de comentarem aqui em baixo o que é que está no vídeo Para isso pessoal espero para vocês no próximo vídeo, até a próxima e até mais Tchau 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 Tchau